Este é um processo trazido por Arcanjo Miguel e pelo Preto Velho em uma das nossas sessões de Portais Cósmicos. Repita quantas vezes quiser, e pelo tempo que achar necessário, para que sinta, que procedeu aos cortes de vínculo que precisava, e realizou toda a limpeza pretendida. Lembre-se, quanto mais você fizer mais estará ancorando a sua consciência e assumindo a sua luz. Sugerimos que ouça antes de dormir, ou coloque para ouvir enquanto dorme. Não escute enquanto dirige ou faz alguma atividade que necessite de atenção. Esteja relaxado para ancorar a energia. Siga este chamado, para que se empodere, e viva uma vida plena. Respire fundo, relaxe. Vamos começar. Trago para vocês a espada da libertação. A espada da luz azul. Recorda os vínculos da ilusão. Nós, em conjunto, trabalhamos em prol da humanidade e fazemos esse desligamento dos fios ditos invisíveis, que ainda se ligam na dormência dos pensamentos mórbidos e tristes. Faremos um trabalho de liberação e afrouxamento dos seus vínculos energéticos a essas densidades, que ainda se ligam na dormência dos seus vínculos energéticos a partir da sua cor. Vocês podem sentir a movimentação nesta região, ou não? Apenas relaxem e entreguem-se, para que possamos mais facilmente acessar aquilo que precisa ser neste momento transmutado. Seus micro-ligamentos, às vezes longos, às vezes profundos, às vezes tão densos, outras tão sutil. Às vezes, às vezes já estão tão minimamente ligados e, às vezes, tão fortemente atados. Todos eles estão sendo vistos, revistos e trabalhados. E, dentro da possibilidade de cada um, esses vínculos serão agora sanados. Solte-se, para que possam soltar aquilo que ainda permanece. Lembrem-se, não há necessidade desta vinculação permanecer, mas nem um segundo com vocês. Pois tudo já está acontecendo. Toda liberação que escolheram está acontecendo. Toda transmutação está acontecendo. A ascensão é fato. Vocês só precisam se descobrir como sendo. E assim é que as nossas espadas, da mais pura luz, cortam estes vínculos. Esses enlaços têm nenhum dano, sem nenhuma dor, sem nenhuma consequência que os leve de volta para este espaço. Eu sou Miguel e venho em auxílio deste processo de libertação dos dias de hoje para cada um que escolheu receber. E assim é. E é assim que é, queridos irmãos. Eu sou Miguel e venho em auxílio deste processo de libertação dos dias de hoje. E as vezes… As necessidades… Estão samadas… E nós damos por falta… Queremos trazer… Nessa amarração de volta. Feito velho aqui, vai cuidar, passará todas essas emendas que vosso ser trouxe dos outros planos. Nós somos aqueles que fazemos a recolha daquilo que foi deixado e que precisa ser curado em outro plano. Nós fazemos um trabalho em nome do comando da luz para a liberação de tudo, tudo, tudo vós que estão aqui. Tem dó de deixar para trás tudo aquilo que já passou. Feito velho aqui, vai tratar de limpar o caminho, aquilo que ficou, que precisa ser liberado. Vai filho, vai, segue teu caminho, não olha para trás, preto velho cuida do que ficou para trás. Confia, confia, vosso ser é luz e vai seguir teu caminho. E assim o trabalho se faz na limpeza. E nós deixa tudo brilhando, brilhando de limpeza. Para vós são seres, um tempo em seguida, vossos caminhos em paz. Veio. E ativa o sininho de notificação, para não perder nenhuma novidade.